Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6. Eu tenho separado para vocês, nos editoriais, em geral, as pesquisas de opinião, para a gente poder, primeiro, aproveitar e transmitir a informação do que diz uma nova pesquisa. Segundo, fazer uma análise recortada, porque cada pesquisa permite um recorte diferente. E essa pesquisa que saiu hoje da Atlas Político, que muita gente, Instituto Atlas, o Atlas Político, tem gente que desvaloriza a pesquisa porque ela é feita por internet. Isso faz alguma diferença? Pode fazer, principalmente em relação às pesquisas que são presenciais, que às vezes conseguem alcançar públicos mais distantes. E isso acaba impactando no resultado final, porque esses públicos talvez tenham menos contato com internet, com celular. Tem dado diferença e é que precisaria checar se a diferença para mais ou para menos ali. Guarda alguma relação. Se a diferença está certa a favor dessas presenciais ou não. Também é isso. Mas, no caso, a pesquisa Atlas, como a pesquisa Fórum fazia, como a Data Poder faz, como outras faz, você coloca uma quantidade de entrevistados por segmento, por idade, por região do Brasil, por classe social. Então, você tem que cumprir aquelas cotas. E aí, a ponderação dessas cotas é que dá o resultado final. Então, não é porque você vai só ouvir gente classe A e B se for pesquisa de internet. Feito esse parênteses, é uma pesquisa confiável. E a Atlas deu resultados bastante razoáveis, do ponto de vista do cotejamento do que foram os últimos resultados das pesquisas divulgadas, das eleições municipais. é um instituto que eu considero bastante razoável. E hoje, ele sai com uma grande revelação que virou o destaque de todos, quase todos os veículos de opinião, incluindo esta fórum, que 60% da população da pesquisa Atlas considera a gestão do Bolsonaro ruim e péssima. A aprovação do presidente, em janeiro de 2019, era de 31%. Não. Um ano, a aprovação do presidente era 31%, ou seja, em novembro de 2020. Em janeiro de 2019, era de 39%. Agora, agora é 19%. Apenas 19% dos entrevistados classificam o governo do Bolsonaro como ótimo e bom. Ele caiu para baixo do que todos nós considerávamos um piso do Bolsonaro, os 20%. Havia gente que falava que o piso dele era 25%. Ele furou esse bloqueio. Tem um nome técnico que se dá na Bolsa de Valores, inclusive, quando você fura esse tipo de número, o número mágico ali, tanto para comprar quanto para vender a ação. Bolsonaro fez isso do ponto de vista do seu piso de aprovação. Ele baixou. Então, esse é um dado extremamente significativo da pesquisa atrás. Quando os entrevistados foram instados ou foram provocados a avaliar o desempenho pessoal do presidente, 65% do governo. E 29% aprova. Ainda, a despeito de ótimo e bom do governo ser 19%, 29% aprovam o desempenho do Bolsonaro. Por quê? Porque ele pega uma parte do regular. Ele pega uma parte do regular na hora que você fala. Você tem que dizer aprova ou desaprova. Não dá para você falar regular, amiguinho. Sai do muro. O diretor do Instituto, Andrei Romã, diz que ele lê esses dados com a seguinte interpretação. O eleitorado está cansado do bolsonarismo. Eu ontem conversava com a Adri, a gente saiu aqui e acabou conversando com pessoas desse núcleo bolsonarista, amorista, desse núcleo que era até 20 dias, 30 dias atrás, muito bolsonarista, muitíssimo bolsonarista. E a gente estava rodeado dessas pessoas, interagindo de leve, muito de levemente. E a conversa foi para a política e, nesse momento, obviamente, virei para o lado e só fiquei ouvindo. E aí, de repente, o que era o centro da conversa? O lançamento da cantidatura do Moro e do Dória. As pessoas presentes elogiando que tinham surgido alternativas, louvando muito o Moro, inclusive elogiando a dancinha do Dória com a Cláudia Leite, que veio à tona nos últimos dias. Como ele dança bem, disse uma das pessoas, uma das mulheres presentes. Ele parece um baiano dançando. Vejam, quando a pessoa quer se convencer em alguma coisa, até aquela coisa esbrúxula, se chamou de dança do Dória, é uma mãozinha assim, pulando, que nem um jacaré biruta, virou uma coisa muito boa, positiva. E já escanteando o Bolsonaro, jogando o Bolsonaro para a coisa da polarização com o Lula, que o Brasil precisa sair disso. Então, eu conversar com o meu amigo Miguel do Gonzalo, ele tem a mesma impressão, por análise de outras pesquisas, que esse núcleo, classe AB, que votava no Bolsonaro, já começa a fazer um deslocamento pró-Moro nesse primeiro momento, analisem, e que pode virar para a Dória, a depender de quem consiga se constituir como o candidato mais forte dessa terceira via, que exclui o Ciro. Havia uma ideia, o Ciro imaginava, que ele ocuparia esse espaço dos arrependidos do bolsonarismo e do lulismo. Sinto informar aos meus alunos ciristas que não é isso que as pesquisas têm mostrado. E essa pesquisa também não mostra isso, e eu vou chegar lá. Tenho mais uns quatro minutos, vou estourar o tempo hoje aqui com vocês, mas eu vou chegar lá. O André Romano, além de falar que o bolsonarismo está cansado, as frases dele, na íntegra é essa, parece que há um cansaço estrutural do bolsonarismo. Antes, a popularidade de Bolsonaro caía quando ele criava uma crise ou surgiu uma notícia ruim, mas sempre se recuperava rapidamente após a fase da maior turbulência. Agora, ele parece ter perdido essa capacidade de pronta recuperação, sugere um desgaste que veio para ficar a análise da Romano. Se o seu Romano estiver certo, isso, de fato, pode mudar o segundo turno, se tiver, evidentemente, da eleição de 2022. Pode, se principalmente Dória e Moro se juntarem. Ontem, o Julio Bittencourt, inclusive, fez uma matéria na Fórum, o Dória deu uma entrevista ao Milton Neves, na Rádio Bandeirantes, e aqui eu queria fazer uma homenagem ao nosso ex-querido amigo, o Genival que se foi, e eu estava indo ao velório do Genival, pessoa da cultura, da arte do samba, das baladas aqui da Baixada Santista, que acabou sendo vítima de um AVC, e nos deixou todos muito tristes. E, nesse caminho, eu ouvia o Milton Neves entrevistando o Dória, elogiando, chamando ele de pai da vacina, que ele não acreditava que o Dória tinha só 4%, 5%. E, num dado momento, o repórter que fazia junto a entrevista perguntou ao Dória se, porventura, havia uma possibilidade de acordo com o Moro. O Dória não disse não. Anotem isso. Disse muito pelo contrário. O Moro me mandou parabéns por ganhar a convenção, por WhatsApp, conversamos por WhatsApp. A conversa foi muito boa, tanto com o Dória, com o Moro, quanto com a Renata Abreu, presidente do Podemos, que, inclusive, é base do nosso governo do Estado aqui em São Paulo. Então, vou conversar sim, respeito, admiro, gosto. Jogou o tapete vermelho para o Moro e sinalizou que pode ter um acordo aí. Um acordo desse recompõe essa terceira via liberal de direita, ex-bolsonarista. O Bolsodória e o Moro, ministro, que estava com a camisa do Flamengo vendo um jogo em Brasília com o Bolsonaro lá, fazendo olas e tentando aprovar todos os projetos escatológicos do bolsonarismo. vendo a boiada passar e ficando quieto. Bom, para ir finalizando sobre a pesquisa, ela traz um outro dado que, para mim, é o essencial, e eu destaquei isso no thumb. Quais são os cinco mais rejeitados políticos e os cinco mais aprovados, segundo a Atlas Política? A ver, avaliação negativa, Bolsonaro, 65%. 65%, 65%, Paulo Guedes, 61%, João Dória, 58%, Moro, 55%, Haddad, 51% e sequer aparece aqui na avaliação negativa o Lula. E aí, quando vai para a positiva, o que acontece? Lula, 48%, positiva. O Bolsonaro, surpreendentemente, vejam, o eleitorado dele é bem dividido e ele tem essa base que é resiliente. Aparece em segundo na avaliação positiva com 32%. Empatado com quem? Com o Haddad, com 32%. Aí, Ciro, 30%, Moro, 30%. O Lula tem uma frente em relação ao Bolsonaro dos 16 pontos. Esse dado é extremamente significativo. Extremamente significativo. O Lula consegue ser, não está entre os de avaliação negativa maior, muito pelo contrário, entre os cinco primeiros ele não está. A avaliação do Haddad negativa é 51%. A do Lula é 49%, se não me engano. Está em sexto ou sétimo dos políticos avaliados. E é o melhor avaliado. A terceira via pode ser organizada. Eu acho que os ventos sopram para um acordo entre Moro e Dória. Não sei se esse acordo irá com Moro na cabeça ou Dória na cabeça. Eu acho muito, muito difícil que o Dória, depois de passar por uma prévia tão desgastante, se propor a deixar o governo do Estado, maior Estado da Federação, segundo o maior avistamento do Brasil, para ser vissa na chata de alguém. Só caberia um acordo ao meu ver se o Moro aceitar o inverso. Só que, hoje, o Moro tem, no mínimo, o dobro, talvez o triplo das intenções de voto do Eduardo. Aquela coisa seria como a Marina, quando desistiu de ser candidato para a Corel Eduardo Campos. É muito, muito inusitado, mas, às vezes, acontece. Isso pode vir a dar um novo rumo para as eleições e colocar o Bolsonaro, que está num grande processo de desgaste, mergulhado numa alta taxa de rejeição dele e do seu governo, numa situação difícil, e embolar aí essa disputa pela vice-liderança. Mas, o que as pesquisas dizem hoje é que, com terceira via ou sem terceira via, o mais querido é o Lula. Essa é a grande notícia da pesquisa Atlas. E eu fico por aqui. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos. Legenda Adriana Zanotto